Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo vou mostrar pra vocês aí como ganhar dinheiro seguindo pessoas no Instagram, tá? Seguindo pessoas no Instagram, deixando de seguir também, postando fotos, tá? É uma ferramenta aí que está disponível na internet pra você fazer isso e ganhar dinheiro com isso. Então é a Time Bucks, tá? Está aqui nessa página o link para cadastro, vou deixar aí o link na descrição do vídeo, beleza? Vocês vão clicar no link e vão ser redirecionados para essa postagem aqui. Aí vocês vão clicar aqui, ó, clique aqui para fazer o cadastro. Aí vocês vão clicar, vai aparecer a página de cadastro, a princípio vocês podem até fazer o cadastro ali com o Facebook ou se vocês não quiser fazer o cadastro com o Facebook, vocês podem digitar ali o nome de vocês, o e-mail, tá? A senha e repetir a senha. Aí vocês vão entrar no sistema, vai pedir pra confirmar o e-mail, não esqueça de confirmar o e-mail, tá? E vai pedir também pra vocês completar o cadastro de vocês, completar o perfil, colocar o nome de vocês, colocar a data de nascimento, essas coisas todas aí. Beleza? E quando tudo estiver pronto, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui na opção Earn aqui, ó, na opção Earn e tem a opção aqui Instagram, tá? Clicou aqui na opção Instagram. Essa página aqui pra vocês vai aparecer em branco, tá? Porque vocês não configuraram ainda, então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que clicar aqui em Page Setup, tá? O meu já aparece ali porque ele tá configurado, eu acabei de configurar. Beleza? Clicando aqui em Page Setup, ele vai pedir algumas informações pra você. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que criar um e-mail, tá? Um e-mail do zero, não pode ser um e-mail que vocês já tenham, tá? Vai criar um e-mail lá, criar senha, pode ser no Gmail ou no Hotmail ou qualquer outro provedor de e-mail que vocês tiverem. Daí com esse e-mail o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma conta no Instagram, tá? Criar uma conta no Instagram. Aí vocês vão lá, colocam uma foto no perfil do Instagram, tá? O que mais? Coloca na bio do Instagram uma informação de vocês, de preferência, em inglês. Se vocês não quiserem colocar, por exemplo, não souberem colocar em inglês, entre no Google Tradutor, que vocês digitam em português aqui, por exemplo, aqui, ó. Se vocês digitam alguma coisa em português, ele traduz pro inglês pra você. Por exemplo, ó, eu gosto de games. Aí ele traduz aqui pra você. Aí vocês vão colocando, ele traduz pra você, beleza? Então depois que vocês tiverem configurado o Instagram, que é colocar foto, colocar a bio lá, aí vocês já podem vir pra cá e cadastrar o Instagram de vocês aqui. Beleza? Então lembrando que o Instagram de vocês, você tem que fazer com o e-mail que vocês acabaram de criar. Aí vocês vêm aqui em Page Setup, colocam todas as informações que pede aqui, o e-mail que vocês criaram, vai pedir também a senha, por isso que é importante você criar um e-mail do zero, tá? E o nome do perfil do Instagram. Beleza? Aí quando tiver tudo certinho, tá? O negócio é instantâneo, você clicou aqui em Submit, ele já vai aparecer aqui. Aí o que vocês têm que fazer? Aí vocês vão em Follow. Deve aparecer essa opção aqui, quando tiver tudo certo. Aí vocês clicando aqui em Load People to Follow, por exemplo, vai aparecer várias pessoas aqui pra vocês seguirem, tá? Eu não tenho como seguir mais porque ele tem um limite, tá? Um limite de 40 pessoas, depois você tem que esperar 12 horas pra você seguir mais 40 pessoas, tá? Então quanto mais seguidores você tiver, mais coisa você pode fazer. Mas eu vou clicar aqui pra vocês verem, ó. Reparem que aqui já aparece uma página com 10 seguidores que vocês vão fazer. Vocês vão clicar aqui em Follow, segura o Control, aperta em Follow pra ele abrir aqui uma nova aba, tá? Aí vocês vêm aqui em Seguir, tá? Vocês vêm em Seguir. Bom, aqui pode acontecer a seguinte situação, o perfil do cara aqui que você vai seguir tá privado, ou o sistema não encontrar a página. Aí se for o caso, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que vir aqui, ó. I can't follow this user. Você vem aqui, ó. Se for no caso da página não ser encontrada, vocês cliquem aqui. E caso vocês se deparem com um perfil privado, vocês cliquem aqui. Aí ele vai ficar pendente de novo. Aí vocês clicam e voltam a seguir, tá? Aí vocês vêm aqui, ó. Verify Follows. Por exemplo, como eu não segui aqui, ele vai dar erro. Reparem aqui que ele vai dar um erro aqui, ó. Ele tem que dar uma mensagem em verde aqui pra dizer que você seguiu todos. Mas é só segurar o controle aqui, ó. Vocês clicam em tudo, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá? Aí vocês clicam aqui, seguir. Clicam aqui, seguir. Vamos seguindo. Aí é hora que vocês seguiram todo mundo. Aí vocês vêm aqui, ó. E... Vocês vêm aqui. E cliquem em Verify Follow. É pra ficar tudo verde aqui. Parecer uma mensagem em verde se deu certo. Se deu algum erro, vocês vejam se não é um erro de que o perfil não existe ou o perfil está privado pra vocês informar aqui, tá? Depois vocês clicam de novo, porque ele troca o perfil, né? Daquele um e manda um outro perfil pra você seguir. Beleza, feito isso. Verify Follows. Verify Follows até você atingir o seu limite. Aí fazendo isso você ganha... Aí um dinheirinho por ter feito, por ter cumprido aquela tarefa. Lembrando que não é só o Instagram, nem outras tarefas que também você pode completar, como preencher pesquisa, por exemplo, tá? E outras tarefinhas mais. Beleza, então? É... Se você tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários, tá? Esse aqui é um... É um tutorial meio rápido aqui, porque não tem como fazer tudo de novo que eu já fiz aqui. Até porque nesse perfil já não dá mais. Tem que criar um outro perfil, daí configurar tudo de novo. Daí acaba dando muito trabalho. Então se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai tentar responder pra vocês. Beleza? Se você gostou, deixa seu gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e... Beijo do nego!